Achei que com 19 anos... Ela já está arrochando o nó. Arrochando... Ai, vovô, para, poxa! Vovô, e arrochar o nó é pecado? Você respeita minha família. A menina já é desenrolada toda. Só para perder a virgindade depois dos 30 anos. Ela é o quê, vovô? É a virgem, é a virgem. Ela é o quê, vovô? Ela é o quê, vovô? Não, 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 não estou dizendo nada não, está bom. Mané, mané. Está certo, vovô, está certo. Mané? Chegou, chegou. Oi, princesa! Ei, minha filha, eu pensei que se tu vinha a moto chegando... Ei, princesa! Está alegre? Senta aí, princesa! Hoje foi uma explosão, vei. Está alegre? Só porra! Não dá nem a benção mais não, né? Não, só porra. Deus abençoe. Está alegre? Olha só porra uma boa ação que só... Primeiramente, rapidinho, rapidinho antes de tu falar as tuas coisas. Fala... O namorado, ele está vovô, está pensando... Tu sabe que o namorado... Aqui não está aí doido, aqui está namorado por mim. Eu só sei pode namorar que ele faz trinta anos, mané. Tu está conversando mesmo agora? Eu só namoro com trinta anos agora. Só com trinta anos. Agora não, tu já namorou já agora. Você faz? Já namorou sim? Não, tá dizendo? Só namoro com trinta anos. Está certo. Eu já namorou. Eita, foi mal, você deixa para lá. Não, eu não namorei não. Tanto minha neta me namorando com a menina. Agora, homem não, homem até com dezoito anos já pode namorar. Trinta, ô vovô. Trinta anos, vovô. Trinta anos a menina já está velha, já. Mané, te mete na tua vida e tem uma coisa. A minha neta também, a sua filha também só vai namorar e casar depois de trinta anos. Depois de trinta anos. É, é. Maria Isabel só depois de trinta anos também. Aí se precisa arrumar um cara bacana, um caba de trabalho... Todas, todas as minhas netas e todas as minhas filhas. Agora só, quer dizer, minhas filhas não tem mais filhas não. Apoie, 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 eu peguei a tua filha, ela tinha 24 anos. Está falando rádio, eu me coitou até hoje. Está falando rádio. Ei, 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 ei. Filho de rapariga. Ei, eu mudei e fui tudo. Ai, pô, paraíba, pô. Filho de rapariga. Surrespeita, filho. Calma, sapato. Surrespeita. Eu peguei a tua filha para nova. Tá bom, tá bom, para, tá bom. Não, 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 não. Filho de rapariga. Porque eu peguei ela. Porque eu cantava doente. Porque eu cantava doente. Porque eu cantava com o Pablo Santinho, Santinho, Santinho. Vovô, vovô, se eu fosse esperar os 30 anos, não tinha Luiz Miguel não, eu comi-la. Está falando... Ai, ai. Essa é uma peste. Eu não vou matar uma peste dessa. Eu não vou matar. Pega. Ai, vovô, ai, meu braço, pô. Paraí, parou, vovô. Tá bom, desculpa, foi não. Foi não, foi não. A gente esperou, a gente esperou. A gente esperou. Calma, calma, calma. A gente esperou. Não é, mané. Pelo amor de Deus. Maria Isabel, ei, Maria Isabel, princesa, todas vão ser 30 anos. Ai, meu Deus do céu. Senta aí, vai para onde? Senta aí, princesa, eu estou cansado. Senta aí. Oxi. Sim, conta aí. Só peço de mim para matarriar, velho. Só peço de mim para matarriar. Ai, meu Deus do céu. Vocês nem esqueçam eu explicar o que aconteceu hoje. Vai feliz, princesa, eu só sei disso. Olha, os contratos, está tudo certinho. Esgulhar nas casas lá, que o senhor não deu. Contrato de quê, minha? O senhor não deu um para a galera ali de aluguel? Não, não, não. Assinasse tudinho, foi? Foi tudinho, fui de casa em casa. Assinaram a criança, rapaz, feliz que sou. É, princesa. Obrigado, titia. Pegando assim na minha mão. Não, eu disse brincando que ia deixar um ano de graça dos aluguelos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ei, ei. Pera aí, mano. Parabéns, meu senhor. Parabéns, porra. Pera aí, mané. Era que se eu tivesse ganhando... Não, mas deixa eu te dizer. Sabe aquela véi, avó? Aquela véi, ela se mijou todo. Não, não, Joaquila. Viva se mijando por todo mundo. Ela se mijando por todo mundo. Ela se mijando por tudo. Ela se mijando por tudo. Ela se mijando por tudo. Soltar um peito nela perto dela, ela se mijou. Ela se mijou, foi. Ela se mijou de tanta felicidade. Esse povo merece, vovô. Esse povo merece. Ah, você vai fazer o que? Sabe aquele menino que ele é meio mudinho? Eu até escutei. Ele dizendo obrigado. Obrigado. O mundo falou. O mundo falou. O mundo falou. Obrigado. Cala a boca, mané. Cala a boca. Cala a boca. O senhor pede o mundo falar. Princesa, princesa, princesa. Princesa, princesa. Deixa eu falar. Pera aí, cala a boca, mané. Eu é um santo, véi. Cala a boca. Eu é um santo. Parabéns, meu senhor. Cala a boca, filho de raparica. Cala a boca. Olha, eu disse assim. Porque eu pensei que tinha ganhado da Mega Sena. Aí eu disse que ia passar um ano. De todos os homens meus dizem que inquilino. Sem pagar nada. Mas não deu certo, não. Que coisa boa. Aí você não assinou. Mas ele aconteceu assim. Assinou. Assinou. Contrato, tudo certinho aqui. Meu Deus. Que coisa boa. Vai, vai, vai. Uma princesa é um ano, não é princesa? Foi. E eu vou viver de quê? Tudo certinho. E eu vou viver de quê? Que isso aí é a minha. Vovô, vovô. O senhor fez o mundo falar, vovô. Eu quero saber. A poeta deixa o mundo de novo. Olha, olha. Sabe aquele cara que ele disse que era cego? Ele assinou. Foi não. Foi não, pessoal. Ele estava se fazendo. Ele estava se fazendo. Quando eu disse. Quando eu disse. É para assinar o contrato de um ano de aluguel grátis. Ele... Vovô assinou e assinou o contrato. Estava se fazendo de saco. Está vindo? É maldade. Não, não. Era para diminuir o preço do aluguel. Era para diminuir o preço do aluguel. Parabéns. O mundo também não era mundo não. Era para diminuir o preço. Porque essa pessoa que tem deficiência. Eu diminuo o preço. Está vendo? A aluguel é bem grátis. Ele já disse um ano grátis. Meu Deus, velho. Que coisa linda. Olha a coisa mais linda do mundo, vovô. Se o senhor ouvir a alegria. Meu Deus, velho. Princesa. Princesa. Foi muito bonito. Fui de Itamaracá. Você não foi lá. Eu fui de Itamaracá. Fui Abreu. Fui tudinho. Tudo certo. Baixasse o preço do terreno dele. Da picha também. Tem alguém interessado? Alguma coisa aí? Baixei tudinho. Até o cara disse que ia com ele. Não vai... Não, 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 não. Não tem nada de... Não, não, não. Porque o senhor, essa é a bondade. Bondade? Bondade de quê? E eu vou assinar e me lascar, é? Que porra de bondade é essa? Os contratos. Os contratos já estão todos assinados. Um ano, não é, Princesa? Um ano de aluguel grátis. Tá certo, Princesa. Para todos. Mas você vai ter que pagar o dinheiro de Princesa. Princesa. Sim. Graças a Deus eu fiquei um ano, meu Deus. Pera aí. Mas a Princesa quer ganhar. A Princesa vai ganhar. Se dá tudo certinho. Sim, o meu dinheiro vai dar tudo contabilizado. Pera aí, deixa eu dizer tudo. Deixa eu dizer tudo. Nós vamos de novo lá. Nós vamos lá. Não, eu vou lá. Falar com o pessoal. Ei, se eles entrarem com ação. Ó, deixa eu dizer o negócio do senhor. Você diz que eu estava rindo a cabeça. Você diz que ele estava doido. Ei, ei, ei. Ele estava... Eu entendo de ação. Eu entendo esses negócios de lei. Se o senhor for lá e pedir para eles não assinar ou fazer um outro contrato, está no contrato aqui. Sabe o que vai acontecer? Eles vão dar uso capião. Vão ficar nas suas casas morais. Pó de escorpião. Pó da bexiga do rato. Eu não quero saber de porra de escorpião de nada. Eu quero saber que eu não vou ficar sem receber meus negocinho. Porque aí que eu convivo, conforme... Pera, deixa eu... Tem o telefone daquela velha lá, princesa? Tô na joaquina. Deixa eu ligar para ela. Deixa eu ligar para ela. Calma. Calma. Ela vai terminar sem pagar? Mas agora ela vai ficar hoje. Calma, calma. Pera aí. Sem dar nada. Deixa eu ligar para ela para saber se... Eu já ia botar ela para fora. Agora... Agora vai, 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 vai. Deus... Deus é muito bom. O senhor é um homem muito bom. Nós... Nós deixa dois meses sem pagar. Pronto. Dois meses e eu já... Eles assinaram o contrato. Um ano. 2033... Mané, Mané. Oi, dona... É dona Joaquina. Não deixa aquela velha para lá, mano. É o neto dela. É o neto dela. Pera aí, vovô. Deixa eu falar. O senhor... Você pode passar para a sua avó, por favor, meu filho? Ela não fala não. Ela é moca feito eu. Ela não... Ela está... Eita, ela... Ela viajou. Viajou. Ela foi para onde? Agora está sem pagar o aluguel, né? Ela foi dizer à família do interior uma novidade que aconteceu. Ela está muito feliz, né? Mané, não era para ter dito, não, mano. Ela era... Mas eu não esqueci de dizer a tudo. É de outro que estava sem computar. É um menino me agradecendo aqui pelo telefone, velho. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Tá bom. Diga que está... Não, olha. Vocês merecem. Vocês merecem. Pode dizer a sua avó que vocês merecem. Não merecem nada, mané. Não merecem nada, mané. Não merecem nada, mané. Que eu tenho que receber meus dinheirinhos, minhas coisinhas. Diga aí do que passou. Tá bom. Só dois meses. Só e pronto. Só dois meses. Vai ser um ano mágico. Porra de mágico. Mágico para se lascar, para me lascar. Vai se lascar para lá, sua porra. Felicidade. Princesa. Princesa. Princesa, você vai ter que botar o pessoal. Ei, ei, ei. Princesa. 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 Vamos dar um abraço nesse homem. Não quero porra dar um abraço nesse homem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Sai para lá. Eu quero saber do que deu meu dinheirinho. Vamos lá. Eu vou botar um sapato para a gente ir lá e conversar com o pessoal tudo direitinho. Pô, Princesa, parabéns, velho. Que coisa linda, velho. Vai, tudo certo. Não, 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 não. A criança não, 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 não. Rapaz, o mundo falou, velho. Foi eu escutei ele dizendo obrigado, obrigado. Moné. 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 Eu vou te pegar um sapato. Ô, vovô, tu sabe que tu fizesse milagre nessa vida, velho? Tu fizesse... Fez o cérebro enxergar, o mundo falar, isso é muito bonito. Princesa. Princesa. Olha, eu já amanheci um dia com o cão no couro. Olha, meu celular, eu quebrei aí. Eu não tenho noção, eu quebrei aí. Sim, vovô, um ano... Porque o pessoal ligando e cobrando as coisas, eu... Ei, ei, ei. E agora isso aí... Um ano passa... Eu me esqueci de me dizer a tudo que não era pra fazer isso não, velho. Foi uma coisa, os contratos, tudo certinho, assinaram. Todo mundo assinou. Tudo assinou? As 17 casas assinaram. Ah, então já era, velho. Já era, não adianta nem lá. As 17 eu fui em todas elas. Quebra de contrato, o senhor paga, viu? Pra deixar tudo certinho. Parece que é dez vezes o valor. Assinaram, foi, velho. Assinaram. Assinaram. E eu vou passar o dia, o meio do ano, todo isso. Ei, a gente desenrola, vovô. Sabe o que vai acontecer? A gente desenrola. Eu, eu... Tu me dá o dinheiro, mané? Não, eu vou ajeitar... Tu me dá, mané? Eu vou ajeitar uma bicicleta dessa de sonho, bota o senhor pra andar na cidade. E eu, papa, eu aguento mais, mas, 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 eu não dá em bicicleta nem no velocímetro, mané. Que as minhas pernas não dá mais não, mané. Tá doendo as pernas, né? Mané, mané? Não, você calma, calma, calma. Vovô, o senhor vai fazer 17 famílias felizes, vovô. É. O senhor, oi, o senhor, é como se fosse aqui, falando assim na vida, o senhor é quase um padre Cícero. É. Porque pra esse povo, o senhor, o senhor, o senhor ajudou, vovô, um ano pra esse povo, sem pagar aluguel. Quantos povos, o senhor, eles vão agora economizar? Um ano. Princesa, eu tô muito feliz com o que você fez, juveio. Tudo certinho, eu já fui lá pra deixar tudo certinho. Mostra o bolo na rua, eu vou comprar a cabeça na galera. Olha, ei, ei, deixa eu caçar a sandália que eu vou, o sapato que eu vou mais depois. Não, não, ei, ei. Sabe o que tu faz? Pensa, pensa na boa ação que o senhor fez. Fique pensando na boa ação. Pensa nas crias. Pensa no mundo que falou. Pensa no século. Aquela porra tava se fazendo, né? Pra diminuir o preço. Eu cego até assinou o contrário. É, era se fazendo também. Era pra diminuir o preço. Bora, bora, bora. Agora eu vou fazer o dobro. Olha. Ei, ei. Ei, ei. Princesa, deixa eu... Pera aí, eu vou me caçar um sapato pra gente ir na casa. Não. Não, não, não. Não precisa mais não. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Não precisa, não precisa. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Já foi, já foi. Não, 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 não. Por que você fez isso? Princesa, princesa. Ele tá emocionado. É, você é emocionado. Não, não, você tá muito feliz. Não, não, você tá muito feliz.